Três ações para iniciantes. Se você está começando a investir na Bolsa e ainda não sabe por onde começar, fique comigo até o final deste vídeo que eu quero compartilhar com você três ações, quero falar também dos seus principais múltiplos e mais informações para você começar a investir de uma maneira segura, didática, ter bons dividendos, pensando para o longo prazo. Então você já sabe, pega aí papel e caneta na mão, está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, aproveite para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações, esse sininho que fica balançando, desta maneira o YouTube te avisa gratuitamente quando eu publicar mais um vídeo aqui no canal, especialmente para você. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, depois passa lá nos comentários. Bom, antes de iniciar esse conteúdo, eu quero te fazer um convite. Nos dias 1, 2 e 3 de julho, eu estarei conversando diretamente com você em um grupo VIP para aquelas pessoas que nunca investiram em ações, ou já investiram e perderam dinheiro, ou têm medo de investir, onde eu estarei conversando diretamente com você durante três dias. Tem um cronograma detalhado que você terá informações no link que está aparecendo aqui e também está na descrição desse vídeo. O melhor de tudo, 100% gratuito para você. Então, te vejo lá no grupo, acesse agora. Bora lá para o conteúdo. Tudo o que as pessoas querem é entender como investir em ações. Em um momento onde a renda fixa está lá embaixo, a Selic muito embaixo, é hora de você diversificar um pouco. Porém, eu acredito que você não deseja, não quer perder dinheiro. Sabia que é possível você diversificar na bolsa e entender como que funciona a estatística entre os principais setores e não perder dinheiro? Então, me acompanhe neste vídeo. Vem cá, vem comigo para a gente poder fazer isto junto. Primeira coisa, é importante que você entenda que para diversificar existe já uma teoria desde 1990 que ficou conhecida lá, já estudada bem antes disso, que é a teoria de otimização de portfólios ou também conhecida como teoria moderna de portfólio. E eu entendo que esta é a melhor metodologia para você que está começando, não só para você que está começando, mas muitos outros experts, muitos gestores de fundos já utilizam esta metodologia há muito tempo. Não é à toa que ela foi indicada, ganhou um prêmio Nobel pelo Marcos Witsi. Se não me engano, esse é um nome, nome complexo de falar, não é verdade? Bom, mas a teoria dele é bem simples. O que diz a teoria? Que quando você começar a investir, é importante que você diversifique por setores. Eu já até fiz alguns vídeos falando sobre gerenciamento de riscos e eu quero te mostrar que com três setores você já começa a fazer a sua diversificação. Interessante que fosse a partir de cinco a oito setores, mas você está começando agora, vou começar com três, o quanto antes você chegar nos seus cinco setores e desejável em oito setores, você vai ter uma carteira cada vez mais inteligente, cada vez mais diversificada em risco. Para começar, vamos pensar em três setores. Primeiro, setor, vou trazer uma empresa para você, é um setor da parte de finanças, é um setor aqui relacionado a dinheiro. Então vamos entender por que a escolha deste setor. Independente da crise que aconteça, você sabe que as empresas que estão relacionadas com o setor financeiro, elas tendem a ter uma recuperação mais rápida. São empresas que não têm dívidas, são empresas que têm vários anos de solidez para frente e é importante que você fique de olho nelas. Eu vou dar uma dica aqui para você, daqui a pouquinho essa empresa chega aqui, mas eu quero falar de três, quatro indicadores fundamentalistas para você começar a analisar. São eles, o PL, preço sobre lucro, neste ponto aqui, independente do que você vai analisar, é importante que ele esteja menor do que 15 vezes. Depois eu falo com mais detalhes para você. O EV EBITDA, o valor da firma, valor da empresa, é dividido pelo EBITDA, aquele valor que é o gerador de caixa da atividade principal da empresa. Mas, de uma maneira geral, você precisa entender quando este indicador, quanto menor ele for comparado com outras empresas, ou até mesmo nesta comparação da própria empresa, melhor é para você. E depois nós vamos falar do preço, sobre o valor patrimonial de cada uma dessas empresas, que o ideal é que ele seja menor do que 2X, o menor do que o dobro. Já falei também várias vezes sobre este indicador. E, por último, o indicador de Dividend Yield, o percentual dos últimos 12 meses. Afinal de contas, você que está começando, eu recomendo que você tenha como principal foco, principal objetivo nesta sua jornada inicial, que você escolha empresas boas pagadoras de dividendos. Então, por isso é importante analisar o Dividend Yield. Vale lembrar que não é nenhuma recomendação direta, eu quero principalmente pegar nos setores. A empresa que eu vou te mostrar aqui, você pode substituir por outras, parecidas, você pode escolher a sua que é melhor, mas a ideia aqui é que você diversifique entre setores. Outro ponto importante, rentabilidade do passado, não garante rentabilidade para o futuro, mas o que aconteceu no passado, pode acontecer e repetir para o futuro. Então, vamos lá. Essa primeira empresa aqui do setor financeiro, ela tem, por exemplo, um PL de 8,92. Aqui um pouquinho eu vou falar para você. Então, primeiro, o preço-lucro significa que, em aproximadamente nove anos, com base no lucro, eu terei o meu dinheiro de volta. É um parâmetro legal, é um múltiplo bom, porque está menor do que 15. O EBITDA dessa empresa está em 6,49. Então, a ideia aqui é quanto menor, melhor. Então, ele está assim, seria também o tempo necessário para a empresa dobrar tamanho com a sua própria geração de caixa. Então, daria aqui 6 anos e meio, aproximadamente. O preço sobre o valor patrimonial desta empresa está de 1,48. Também, neste caso, menor do que 2x, menor do que 2. Então, significa que está dentro de parâmetros de empresa para você comprar pensando para o longo prazo. E o dividend yield dessa empresa está superior a 9% ao ano. Estou falando da empresa que, muito provavelmente, você já conhece, talvez você tenha na sua carteira, já ouviu falar várias vezes dela, mas é importante, sim, que você entenda que, ao começar no ramo, no setor de finanças, você vai ter aí a grande Itaúsa à sua disposição. Ou seja, uma empresa que tem aí alguns anos de funcionamento já no Brasil. Acompanhe comigo na tela mais informações sobre a Itaúsa. Então, a Itaúsa aí com os tickets ITSA3, ITSA4, ano de fundação lá em 1966, já lá se vão 54 anos. Na Bolsa tem 43 anos, sede em São Paulo. Setor de holding, e nesse setor de holding, a característica da Itaúsa é a holding que investe no Itaú, na Alpargatas, Itautec, Duratex e na NTS, que é uma empresa aí de transporte de gás. E mais informações, observe aí mais informações fundamentalistas para você. Observe que desde 2016 até o presente momento que a gente grava esta aula para você, patrimônio líquido aumentando, receita líquida aumentando, EBITDA aumentando, lucro líquido aí oscilando, mas aumentando também, caiu um pouquinho de 2019 para os últimos 12 meses de 2020, mas nas casas aí de 9 bilhões. Olha o ROI, o Retorno on Equity, tá? Sempre em torno aí de 15%, 16%. E lá no finalzinho, a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que tem que ter aí um indicativo, é que ela seja menor do que 2%. Então observe aí que no caso da Itaúsa, ela está conseguindo aí praticamente zero, né? Ou seja, a dívida, né? Uma empresa que não tem dívidas ou quase nada de dívidas. Então, observe, você está começando por um setor, tá? Um setor financeiro, um setor de bancos. Você sabe que aqui, junto da Itaúsa, tem vários outros bancos. Conta pra mim, quais são as empresas que você tem nesse setor? E, se você quer aprender como fazer esta avaliação, o que significa PL, EVBIT, da PVP, com mais detalhes, como eu te disse no início do vídeo, nos dias 1, 2 e 3 de julho. Espero que você esteja vendo este vídeo antes deste prazo, pra poder aproveitar este grupo e conversar diretamente comigo e nós trocarmos mais informações. Legal? Bom, vamos para uma outra empresa. Uma outra empresa de um setor diferente. Dentro da teoria moderna de portfólio, tem algumas premissas, principalmente estatísticas, relacionadas à covariação. E, neste caso, é necessário que haja uma correlação negativa entre os principais setores. Mesmo que você comece com 2, 3, 4, até chegar em 8 setores, o que significa esta correlação negativa? Primeiro, entre os setores. Que sejam setores distintos. Não adianta você pegar 4, 5 empresas do setor financeiro e falar assim, Anderson, agora, eu estou diversificando dentro das empresas de finanças, bancos e outras instituições financeiras. Se aquele setor for mal, todas as empresas vai cair e vai ter os seus dados também em queda. Se subir, sobe todo mundo. Se cair, cai todo mundo. Então, não há uma correlação negativa. Então, por isso que agora nós vamos falar aqui de um outro setor. E um outro setor muito importante que nós sabemos e que acredito você está utilizando neste momento, que é o setor de telecomunicidade. carinhosamente chamado como telecomunicações. Então, aqui, vamos pegar o setor de telecomunicações. Desde que a internet surgiu no Brasil, cada vez mais a necessidade de tudo ou quase tudo passar pela internet e cada vez mais, acredito eu, que será uma tendência para o futuro. Crianças, jovens, jovens há mais tempo utilizando seus smartphones e as empresas hoje cada vez mais dentro da internet, utilizando as telecomunicações para reduzir custos e aumentar também essa aproximação como estamos tendo aqui neste exato momento. Estou aqui dentro dos estúdios Excelência no Bolso e você é espalhado pelo mundo acompanhando aqui o canal. A empresa que eu vou colocar aqui para você é uma empresa que já está aí há um bom tempo também no mercado e vamos falar um pouquinho sobre ela. No caso, eu vou acompanhar aqui esta mesma ordem, PL é VEBIT da PVP e o Dividend Yield para você acompanhar aqui comigo. O PL desta empresa é de 17,6. Então aqui tem um asterisco porque deveria ser menor do que 15. Mas ela traz outros bons números e lembrando que este é o dado neste momento vale a gente pensar para o futuro o que vai acontecer. Estamos aqui num momento de pandemia, num momento de desafio e a tendência é que este valor ele tende a se ajustar. O EVEBIT desta empresa está em 4,93. Então também está aí num tempo bom, num tempo baixo para o setor. O PVP de 1,15. Então acompanhando a ordem ali, um PVP de 1,15. Vou colocar aqui menor do que 2. E um Dividend Yield dos últimos 12 meses de mais 6%. Então aqui um Dividend Yield de aproximadamente 6%. Não é um dos mais altos mas também não é daqueles baixos. Então está aí numa média. Estamos falando aqui de uma empresa que é a Telefônica Brasil. Então vou colocar aqui o ticket dela da Vivi T4. Comigo na tela mais informações sobre esta empresa. A Telefônica Vivi T3 ou Vivi T4 o ticket dela. Fundação em 1998 já se vão 22 anos. Na Bolsa também já com 22 anos de listagem. Sede em São Paulo. Setor de Telecomunicações. Característica empresa espanhola e uma das maiores companhias de telecomunicações fixas e móvel do mundo. E aí alguns dados fundamentalistas para você analisar. Patrimônio líquido também aumentando. Receita líquida aumentando desde 2016. EBITDA também subindo. Olha o lucro líquido mantendo na casa dos 4 bilhões. Teve um ano em 2018 que subiu para 8. Mas aí numa média de 4, 4,5 bi em cada ano. O ROE não é dos melhores. Teve também um ROE muito elevado em 2018. Mas figurando aí na casa dos 7, 8% médio. Uma coisa importante aí a dívida líquida dividida pelo EBITDA menor do que 2 e bem próximo também de 0 como você já viu aí da Itaúsa. E agora vamos para a nossa terceira empresa o nosso terceiro setor. Anderson o que eu posso fazer? Ah não gosto muito da Telefônica Brasil bom você tem outras empresas deste mesmo setor. Então é importante olha você tem um setor aqui de banco do lado de cá agora você tem um setor de telecom e agora nós vamos para um outro setor o setor aqui de vamos colocar do lado de cá de energia. Então imagine aí você dentro da sua casa o que você vai precisar? A grande maioria das pessoas empresas precisam e vão precisar de serviços financeiros banco neste caso vão precisar de telecomunicações vão precisar de internet vão precisar de vários serviços de telefonia mesmo de conversa de telefone etc e também para que tudo aconteça para que esse setor e esse setor aconteça vão precisar de energia minha casa sua casa as empresas que estão em todo o território nacional vai precisar de energia então esses três setores eles estão se correlacionando não tem aqui uma correlação extremamente negativa não vou entrar tanto em detalhe porque nós estamos apenas com três setores se eu levasse você para ter oito setores aqui nós iríamos buscar algum setor relacionado a dólar um outro setor relacionado a proteína animal um outro setor relacionado por exemplo a construção civil para que houvesse realmente essa teoria de otimização de portfólio ou teoria moderna de portfólio que realmente faz muita diferença principalmente para você que está iniciando está pensando no longo prazo e aqui vamos aos dados desta terceira empresa que eu quero conversar com você o PL dela de 8,08 eu vou seguir esta ordem aqui legal então 8,08 vou escrever aqui pequenininho para caber em todo este espaço então o PL que está abaixo dos 15 está legal são 8 anos para que o seu dinheiro esteja de volta com base no lucro se ele se mantiver assim até o futuro nós temos o EV EBITDA de 11,69 então 11,69 o EV EBITDA e o PVP desta empresa é de 1,84 1,84 vou colocar o dividend e o de aqui nos últimos 12 meses para ficar legal aqui para você enxergar desta empresa que está dando aproximadamente 28% então o PVP abaixo de 2 está no preço legal aqui também o PL e o EV também está em um valor que não está tão alto e eu estou falando de uma empresa que talvez você já conhece se já conhece você sabe que traz bons dividendos para você que estou falando da Taesa então olha que interessante então você tem uma empresa do setor de banco uma empresa do setor de telecom e um setor de energia vamos ver mais informações da Taesa na tela então você tem os tickets TAEE3 4 e 11 fundação lá em 2006 14 aninhos também com 14 anos na bolsa 7 no Rio de Janeiro o setor de energia as características dessa empresa focada somente em transmissão de energia elétrica com margem alta e geração de caixa previsível então a empresa que tem aí uma geração de caixa bem previsível principalmente porque trabalha com a transmissão do setor elétrico observe aí os principais indicadores fundamentalistas que eu tirei para você patrimônio líquido aumentando receita líquida aumentando de ano para ano EBITDA também subindo e mantendo estável mais subindo aí nos últimos três períodos o lucro líquido está com um crescimento também muito bom um ROI muito legal na média e acima dos 15 ela tem uma dívida líquida aí barra EBITDA que na média está em 2.1 então não está tão longe da métrica que deveria ser abaixo de 2 então ela está em torno de 2 agora que você já entendeu como você pode começar a construção da sua carteira de investimento você que nunca investiu está começando agora investir em ações Anderson quer dizer que tem que ser a Itaúsa a Telefônica ou a Taesa não não necessariamente você pode mudar essas empresas pode buscar outras empresas no setor de banco outro setor de telecomunicações outro setor de energia pode colocar não só pode como deve colocar outros setores tá o ideal entre 5 e 8 setores para você fazer essa diversificação este portfólio moderno e vai procurar empresas na medida em que uma cresce se a outra cair está tudo bem você não vai conseguir todas as empresas crescendo e você ganhando ao mesmo tempo é praticamente impossível vencer aí o senhor mercado né então para isso você tem esta esta organização do seu portfólio de investimentos você está começando agora não se preocupe em ter 10 setores 8 setores até mesmo porque passando de 8 a probabilidade a margem de redução de risco ela não é tão alta como eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal então o ideal é ir entre 5 e 8 se você está começando se você já começar com 3 já está de bom tamanho bom você já sabe nos dias 1, 2 e 3 eu estarei junto com você tirando as suas dúvidas em um grupo VIP para falar sobre ações para iniciantes você quer estar neste grupo comigo o link está aqui na descrição e conta aqui você já tinha essas 3 ações já havia pensado em montar a sua carteira para ações de iniciante você está começando desse jeito me conta aqui nos comentários espero que este conteúdo tenha te ajudado um forte abraço e nos vemos em breve valeu tchau tchau tchau